Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade E te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade E te fez quebrar a cara Sou doença que não será Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não será Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não será Dentro do seu coração Desta que mudou Volte-lo Desta que mudou